Muito se discute sobre as taxas e impostos sobre os portáteis, principalmente portáteis chineses como Abernick, Polkid, Ayanil e tantos outros, portáteis que a gente gosta e fala aqui no canal. Mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o Nintendo DS, como o DS pode ser um portátil que substitua a importação. Eu estou aqui com o meu, que é o Nintendo DS-XL, ele tem essa tela grandona, é um portátil edição limitada, essa versão aqui, aniversário de 25 anos de Super Mario. E quando eu comprei esse aparelho, por volta de uns dois anos atrás, eu paguei cerca de R$270. Talvez hoje você não encontre mais um DS-XL nessa faixa de preço, mas a gente tem que se lembrar que existem outras versões da qual a gente pode estar encontrando aí com preço bem bacana. Podemos dizer que o Nintendo DS, de certa forma, revolucionou o mundo dos portáteis, trouxe as duas telas, algo da qual a gente busca sempre um aparelho portátil. Acho que todo mundo que gosta de Nintendo e busca um portátil de emulação, busca emular a Nintendo DS, algo que cada vez mais está sendo recorrente nos portáteis que a gente vem adquirindo. Hoje dá pra gente encontrar um Nintendo DS bom, em bom estado, um DS Lite, na faixa de R$250 a R$300, sem dizer que no próprio Mercado Livre a gente também consegue encontrar Nintendo DS sendo vendido. Eu vou até deixar alguns links aqui pra você que se interessar. O meu, como eu disse pra vocês, é essa edição aqui especial de 25 anos, do aniversário de Super Mario Bros. Ele tá zeradinho e aqui eu tô utilizando um cartuchinho original. Vou focar aqui pra vocês verem, tá? Os cartuchinhos hoje em dia são caros e difíceis de encontrar. Eu tenho poucos jogos de Nintendo DS, eu tenho mais de 3DS. Eu tenho só o Mario Kart DS e o New Super Mario. O restante que estão aqui são jogos de 3DS, Skylanders, o Mario Tennis também, jogos de 3DS que eu acabo deixando aqui porque estão sem capinha. Pra contornar eu utilizo esse cartãozinho aqui, R4. Ele vai funcionar no 2DS, no 3DS. E ele tá lotado de jogos. Eu não lembro de quanto que é esse cartãozinho aqui, vamos ver. 32 GB. Então 32 GB aqui, cabe muita coisa de Nintendo DS e também tem alguns emuladores. Então pra você que tá pensando em comprar um Nintendo DS, tá preocupado em ter que procurar jogos, uma boa solução é tá adquirindo um R4 como esse ou de repente tá procurando aí uma forma de destravar o console, tá? Outra coisa pra ficar ligado é a bateria. Antes de comprar, dá uma perguntada pra ver se a bateria tá em bom estado, tá? Ó, quando a gente entra no R4, na tela de cima a gente tem horário, tem a data aqui, né? Um calendário, e aqui a gente tem as pastinhas. Na pasta 1 tem muito jogo de Pokémon e tem até Pokémon em português, ó. Esses jogos de Pokémon aqui estão todos em português. Na pasta 2, ó, tá lotado de jogo também. E aí tem ROMs de Game Gear, Super Nintendo, ROMs de GBA, Game Boy, Game Boy Color, e aqui embaixo nós temos os emuladores, ó. Então além de conseguir rodar os jogos que a gente tanto gosta do DS, a gente também consegue rodar emuladores. Eu gosto bastante desse jogo, que é o Urban GT, e olha como ele tem um gráfico bonito, até hoje. São vários jogos do Nintendo DS que a gente vai encontrar um gráfico bem legal. Além dos clássicos, jogos da Nintendo, dá pra encontrar bastante coisa boa e com um gráfico bonitão até hoje, ó. Acho que a única coisa que ficou faltando no DS foi um analógico, né? Seria bem interessante se na época a Nintendo tivesse colocado um analógico no Nintendo DS. Ainda assim dá pra se divertir muito, tem muita coisa bacana pra explorar, além de Pokémon, Zelda, Mario. Pra quem tava se perguntando sobre a emulação aqui, ó, coloquei um joguinho de Super Nintendo. Ele não é o melhor portátil pra emulação não, tá? Já adianto vocês. Vai conseguir rodar, sim, Super Nintendo, Mega Drive, jogos de Game Boy. Mas não é o melhor portátil pra emulação. Porém, se você pensa em rodar só jogos leves, né? Ele vai dar conta de rodar, sim, esses jogos que eu falei pra vocês. Mas não pense que ele vai rodar além disso, tá? Algumas ROMs também, percebi que dão algum tipo de probleminha, às vezes um probleminha gráfico. Eu acho que ele não roda jogos de Super Nintendo com chip especial. Não cheguei a testar. Mas, às vezes, se você vai pagar 250, 300 reais num portátil de emulação só pra rodar jogos de Super Nintendo, Mega Drive, né? E jogos de Game Boy Advance, vale a pena tá procurando aí e comprando um Nintendo DS usado. E, Luquita, onde eu posso tá encontrando? Como eu falei, tá? No próprio AliExpress a gente encontra, tem no Mercado Livre. Mas, os dois lugares que eu aconselho você que tá procurando aí um Nintendo DS é o Facebook ou, se não, tá adquirindo aí pela OLX, tá? Tanto a OLX quanto o Facebook eu acho que são os dois melhores lugares online aí pra você encontrar. No Facebook, fica de olho nos grupos, né? Às vezes, na sua cidade tem algum grupo de alguém desapegando aí pra um preço legal, um aparelho em boa, em bom estado, e vale a pena. E no OLX também tem muita gente vendendo aí com preço mais bacana do que no Mercado Livre. O Mercado Livre tem que ficar ligado porque o pessoal costuma colocar um preço bem absurdo, né? Em tudo no Mercado Livre. Então, pra você que de repente pensa em comprar um portátil, talvez seja a hora de você levar em consideração tá pegando um Nintendo DS, que ainda tem muita lenha pra queimar. É um portátil que tem aí a biblioteca da Nintendo, tem os maiores clássicos, tem Mario, tem Mario Kart, tem Zelda, Pokémon, como eu falei pra vocês, utilizando um R4 você consegue jogar Pokémon em português. Assim como outros jogos que também saíram tradução por fã. É um portátil que eu gosto bastante e recomendo. Eu vou deixar alguns links pra vocês aqui embaixo, então tem alguns portátil baratos, mas também tem opções pra você tá adquirindo o seu Nintendo DS ou até mesmo o R4 que eu mostrei aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim se você ainda tem um Nintendo DS, se você acha que vale a pena adquirir um hoje em dia ou não. Eu sou o Lukita e esse é o Pocket Hype, a gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau! Tchau!